Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeozinho de invasão, porque aqui todo dia e toda noite tem invasão, galerinha, vamos aqui dar uma dirigida para a invasão, e a gente vai hoje galera com esta arminha aqui, o arpão, eu não lembro se eu já invadi galera com o arpão, será que ele faz barulho? Eu só invadiu, eu realmente não lembro, então a gente vai testar, essa arma é muito top, arma rara galera, a gente ganha apenas em algumas premiações de temporadas, vem para nós, então não é arma que dá para craftar, então vamos lá, vamos lá, se inscrever, deixa seu like e compartilha o vídeo com o amigo. Então saímos aqui da motoquinha, motoquinha amarela, e aqui ó, nada, o que tem nessa base, será que é a base boa, será que é a base ruim, a base que é diferente ó, caraca hein, a base das mil portas galera, tá aí louco, ó, tudo level 1, tudo level 1 hein, tudo level 1, ah tá aí ó, o level 3 ali ó, é ali que tá parada galera, é ali, já é ali, Já vou até explodir ali, deixa eu ver se eu acho a entrada pra lá, aqui ó, só ver se vai dar uma entrada pra lá ó, e aí as outras paredes aqui ó, não deve ter nada né, deve ser só pra enganar, ó, deixa eu quebrar mais uma, vamos quebrar mais uma aqui ó, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, será que eu já vou abrir a parede level 3 aqui, ou será que eu explodir lá pra cima? Acho que aqui já deve dar abertura ó, já deve dar abertura ó, e a intenção é abrir a base toda né, mas não, não, não vai dar, e foi pra parede, tem um tanto de porta, mas a level 3 ali é a parede, que bom hein, que bom, que bom, que bom, então vamos explodir galera, já vamos explodir, eu acho que eu vou explodir nessa parede ali mesmo, vamos arriscar, se tiver a bancada ali, vai ser muita sacanagem, vai ser sacanagem, sacanagem, vamos explodir aí ó, ó, Explode, 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 e já vai vir zumbi, será? Ó, ah, explodiu um baú, um baú, vamos ver se faz barulho galera, é, o arporo faz barulho ó, que bom, o arporo é silencioso galera, é silencioso aí ó, arma rara silenciosa aí ó, ó, detona aí ó, não se chama, eles voam quando eles morrem ó, quando eles morrem eles voam galera, vai scout aí, finalizou, vamos ver aqui, abriu um baú, né, Ah, eu vou pegar essa careta aqui, pega você, essas borrachinhas pra gente prensar ela, que os outros itens ali eu não quero, aqui deve ser galera, é, deve ser um tanto de quadrado level 1 aqui né, pra gente abrir, cada um vai ter um baú, ai, maravilha, é isso aí mesmo hein, é isso aí mesmo, ah, Ah, não, que eu vi um tanto de arma, eu fiquei feliz, mas elas estão acabando galera, olha só, tudo acabando, essa aqui dá até pra gastar ó, que ela é silenciosa, né, dá até pra dar uma usada nela aqui ó, quando vem mais zumbis aí ó, então ó, quebre, 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 mais um baú, deve ser nove baús galera, fechado nas paredes aqui ó, uh, organizar, vou pegar a pilha, deixa eu ver se os zumbis já estão vindo ó, já estão vindo ó, Vocês querem me fechar aqui né, vocês querem me fechar né, ah, 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 agora o arpão aí ó, tá o arpão do sucio ó, mas é boa, haha, é muito viagem, a pressão que esse arpão não tem né galera, pra fazer o zumbi voar, porque eu paro de tirar, paro de tirar não, e ó, dá pressão louca, ah, que eu não quero nada, lembrando aí ó, que materiais eletrônicos aí é bom pra tá reciclando, então, levem galera, ó, quebre, 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 chechei minha vida, Vamos quebrar aqui ó, quebre aí, quebre aí, quebre aí, um couro, um couro, um couro, vamos pegar isso aqui, isso aqui eu vou comer, beleza, vamos continuar quebrando aí ó, ih rapaz, não precisa abrir isso aí, nossa, quebre aí, quebre a parede aí, quebre a porta né, tô me entrando, tô me entrando, mais baúzinho aqui, não sei se vai dar pra abrir os nove baús não hein, e se tiver realmente nove baús em tudo ó, bilhetes galera, bilhetes eu quero, bilhetes eu quero, ó, quebre aí ó, quebre aí, Põe pro chão, esse daqui a pouco tá vindo mais zumbi né, os zumbis aí não perdem tempo galera Ó, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, é Scarlet, ó, e pegou, achei que o arpão ia pegar na parede ali rapaz, aí pegou no zumbi Ó, Scarlet, ó, só na dentada, e rapaz, já tá acabando meu arpão, vamos ver se vai dar pra matar, então vai dar ó, né, a Scarlet tá ali me ajudando, então vai dar pra matar ó, 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 já era, ó, ih rapaz, ficou mais um aqui ó Vai ser no soco, vai ser no soco, caraca, tá de boa, tá de boa, né, vamos pôr uma shot aqui aqui, e o que que temos aqui ó, ó, couro, né, semente, e peguei tudo ali ó, vou, 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 vou pegar mais coisa ali ainda, vamos pegar mais coisa, vamos quebrar mais aqui ó, vamos pular de cá, vamos pular de cá, ó, baú, 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 será que vai dar pra abrir os outros dois baús galera? Assim espero, nossa, eu pego o baú primeiro, madeira, madeira aí ó, eu quero madeira, eu quero madeira, assim que a gente desvaziar a nossa mochilinha, ó, mais um baú rapaziada, vai faltar só mais um, eu acho que não vai dar pra abrir esse big ovinho hein, deixa eu ver aqui ó, quanto vai dar dessa parede aqui ó, é, na hora que eu abrir ele, ele vai, big ovinho vai vir galera, então vamos guardar os negocinhos aqui ó, a gente vai abrir ele por último, por último ó, Então vamos guardar aqui meus trezeio, ahn, um pingo de gasolina, sacanagem, ó, foi isso aqui que tem vinte, isso que tem vinte, você, ah, tem mais gasolina aqui ó, mais gasolina, pode voltar com essa picareta aí ó, você vem pra cá, você vem pra cá, então tá de boa galera, agora eu vou encher a mochila e pegar o último barrozinho hein, o ruim que o bigão vai me prender ali hein, Espero que isso não dê errado, espero que isso não dê errado, ó, aqui eu não quero nada, vou comer esse daqui, essa garrafinha fica aí, aqui eu não quero nada, aqui, hum, nada, aqui, eu pegaria só pegar essas tintas aí ó, falar que eu não peguei tinta, aqui eu não quero nada disso, aqui eu quero você aqui ó, já vou até deixar aqui pra encher minha vida junto com o bigão velho né, bigão velho ó, vou pegar essas madeiras aí, né, e aqui ó, aqui eu não quero nada, então vamos lá galera, agora é a hora da verdade, será que o bigão vai me prender? Ó rapazinho né, que vem uns trenzinhos bons aqui ó, ó, não vai dar tempo de pegar mais não, eu ia pegar sucata e que esse ferro? Nossa senhora, achei que o bigão ia me prender ali, foi por pouquinho galera, se você gostou aí do arpão, jogando zumbis lá pro fundão, dê esse like, muito obrigado, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo, se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos, o Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida, então clique na descrição galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela, e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo, e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo, e sacando na sua conta bancária, e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.